Ai, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Tasha E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos do Speck Artic Meu mano tá existindo Bandido, bandido, curador Perfumeza logo, fumando a bravada forte Toque na cintura, com o pentão de robocó Perfumeza logo, com o pentão de robocó Meu mano tá existindo Bandido, bandido, curador Perfumeza logo, fumando a bravada forte Toque na cintura, com o pentão de robocó Perfumeza logo, 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 com o pentão de robocó